Ti, aproveitando que você manja muito aí de Fórmula 1, eu gosto de fazer uma coisa aqui com convidados, que é falar um pouquinho do top deles. Tá. Se a gente tivesse que fazer aqui, ó, top 5, do 5 até o primeiro, quem que você considera, assim, os maiores pilotos da Fórmula 1? Tem que ser na ordem? Ah, vamos do 5. Ah, pode, pode. Vamos dar um boi. Porque eu percebi que a ordem é o que pega, né? Pode falar sem ordem. Não, a ordem pega porque é um pouco difícil, às vezes, você comparar uma época. É, eu gosto de coisa emocionada. Pra mim tem que falar pelo coração. Tá. Tem que ser o... A gente tenta pensar pelo menos no... É difícil isso. Mas vamos lá. E pode ser o seu top de hoje, que pode mudar pra amanhã. Pode, 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 pode. Pode, pode, pode. Tá. Quarto, quinto lugar. Vou colocar o Alan Prost. Tá. Porque foi o... Do Thiago Pequeno. Era o vilão ali do Thiago Pequeno. Era aquele cara que, pô, rivalizava com o Ayrton, que é o maior ídolo do esporte. Então, eu colocaria o Prost em quinto. Foi o Vegeta do... Exato. Do Senna. Do Senna. Era aquele cara que... Que hoje a gente olha, né? Pô, o Senna e o Prost se acertavam na pista de vez em quando. A gente vibrava aquilo, mas, pô... Sabe? Eles extrapolavam os dois ali. Quarto lugar. Eu vou colocar o Verstappen. Ah, já? Já. Au. Eu acho que sim. O Verstappen, porque... Ele já tá pra... Ele tá pra passar o número de vitórias do Ayrton Senna, já. Tá uma vitória do Ayrton Senna, quando a gente tá gravando o programa. Então, ele já tá pra... Esse ano, ele vai igualar os três títulos do Ayrton, e vai passar os números de vitória. Então, já acho que o Verstappen já tá nesse... Panteão. Nesse panteão. Lembrando um pouco mais dos que eu vi, tá? Não vou pegando alguns... Tipo, Fanjo, que eu não vi. Dean Clark, que eu não vi. Tô pegando mais dos que eu vi. Aí, os três primeiros... Eu vou dividir no Hamilton, no Schumacher e no Senna. E aí, é uma ordem que, se eu colocar o Senna em terceiro, eu vou ser cozinhado. Porque, imagina. No Brasil? Isso. Vou botar o Senna não é o primeiro, por quê? Tinha que ser troféu Ayrton Senna de pilotos de Fórmula 1. Mas, cara, é difícil, porque todos esses grandes campeões... Imagina um restaurante gigante, um baita restaurante, tem aquela mesa top, aquela central. Os grandes estão lá. Então, o Senna tá nessa mesa, o Schumacher tá nessa mesa, o Hamilton tá nessa mesa, o Max tá chegando na mesa, o Prost, o Vettel, os... Os bão lá, os multicampeões estão nessa mesa. Agora, quem tá na melhor cadeira, assim, quem vai pagar a conta, tipo, é muito subjetivo. Mas, eu colocaria o Senna em terceiro, porque, apesar de ser um, talvez, o mais veloz de todos, ele tem os piores números. Ah, tudo bem, ele morreu, infelizmente, no auge, mas ele perde nos números pros outros. Então, eu colocaria... É difícil você falar assim, que um cara com 40 vitórias é melhor que um cara que tem 100 vitórias. Mas, foram situações, acho que o Senna poderia ter sido muito melhor, ter números muito melhores. E ele também disputou numa época muito competitiva, né? Você parou pra ver... Sim, ele não chegou a pegar um domínio que nem o Schumacher e o Hamilton tiveram, que eles avançaram. E aí, entre Schumacher e Hamilton é muito... Aí é mais detalhe ainda, porque... Aí já é... O bode de pessoas pró e a favor é... É tão grande quanto... E tem... Cara, é muito louco. Tem dias que eu acho o Hamilton melhor, tem dias que eu acho o Schumacher melhor. Eu fico muito... Mas, hoje, eu vou colocar, então, Schumacher e Hamilton. Então, eu vou colocar a minha ordem. Hamilton, Schumacher, Senna, Max e Prost, dos que eu vi correr. E esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Thiago Alves. Se você quiser assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que, com certeza, você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!